Oi, eu sou o Estevão e eu tive a chance de entrar no país mais fechado do mundo, a Coreia do Norte. Pra chegar lá tem duas formas, você tem que ir até a China ou então até a Rússia. E você pode ou pegar um trem ou um avião. Como eu amo avião, eu embarquei num avião da antiga União Soviética pro país mais fechado do planeta. Assim que eu saí do avião, haviam três guias que iriam ficar colados em mim durante todo o tempo, vendo absolutamente tudo que eu fizesse. Se quiser a parte 2, comenta aqui.